Agora é a vez dele, Charlão Negócios. Charlão Negócios Corporeja, todos os nossos carros são revisados, periciados com ótimas procedências. Larga a mão de andar de busão, compra o seu carro aqui na loja do Charlão. Eu tenho esse Azera 2009-2009, eu tenho esse Corolla 2008, modelo 2009, Total Flex, automático, só falta fazer café. Para finalizar, eu tenho esse Brava, modelo novo 2012-2012, internacional. Para você que está procurando um carro utilitário, eu tenho essa Estrada Cabine Dupla e eu tenho essa Saber 1.6 2008-2008. Tudo isso você confere no... CharlãoNegócios.com.br Ou ligue para nós, 3906-0000, 3902-0816. Quer falar direto com o Charlão? 7898-7356. Nossa missão, não vamos perder negócios. Digue sim, digue não, seu carro está na loja do Charlão. Vem!